E aí galera, Ninja Grunt, WMDR na área com mais um vídeo aí pro canal WMDR TV E hoje galera, trazendo aquele vlogzinho da manhã Nós aqui já acordamos aqui em Brasília Olha o Braia, o Braia cortou o cabelo Manda um beijo pessoal Eita, mandou um beijão Então o que acontece galera, já estamos aqui em Brasília A gente deu uma passeada Como eu fiz aí o vlog anterior, a gente deu aquela passeada na roça E eu vou estar fazendo alguns vídeos aí pra vocês também Pra vocês verem aí os momentos, dividir, dividir com vocês os momentos da nossa viagem Agora a gente vai tomar aquele cafezinho da manhã Já tá arrumado aqui o cafezinho da manhã para nós Eita, tá da hora galera A gente tava precisando né rapaziada, tava precisando daquela descansada né Precisando daquela, levar a família pra dar, tomar um ar Um ar puro isso E viajar né, viajar Viajar é bom demais né galera Comenta aí, deixa nos comentários o que vocês acham Viajar é muito bom né, fazia tempo rapaziada Quem acompanha o canal sabe que a gente tem trabalhado aí né Tem se esforçado bastante E tamo correndo atrás de sempre né Aqui a gente tá na casa do meu irmão Meu irmão mais velho né, que mora aqui em Brasília A gente vai visitar ele Nós tá aqui né, nós tá aqui agora bagaçando tudo Agora a gente vai bagaçar aquela mesa de café ali Logo logo volta aí viu, no tapezinho daqui a pouco aí Ó o Braia, o Braia já tá aqui bagaçando já ó O Braia tá tomando café dele igual gente grande gente ó, olha só E tá aqui ó, a Priscila aí É Dá um bom dia pro pessoal Bom dia gente Bom dia, bom dia, bom dia rapaziada E então é isso aí galera A gente vai fazer alguns videozinhos aí bacanas pra vocês Nossos momentos aí da viagem Vamos tentar gravar um pouco aqui nessa Brasília Imensa E é isso aí, aproveitar bastante a viagem E tamo junto Tchau Nos encontramos, daqui a pouco a gente volta Pra bater um papo aí com vocês, tá bom? Fica aí, fica aí, fica aí Aproveita que você tá ficando aí Já deixa o like Tamo junto Bom dia seus mitos Então é isso aí galera A gente vai trazer formatos de vídeo assim pra vocês Mostrando um pouco da nossa rotina aí Na nossa viagem, tá bom? A gente vai visitar alguns lugares também né Tentar fazer uns vlogs bacanas pra vocês aí né Sai um pouco do padrão de vídeo do canal aí né Que a gente tava fazendo Mas voltando, antigamente a gente até trazia alguns vídeos Alguns videozinhos assim bacanas Assim pra vocês, tá? A gente tá aí né rapaziada A gente tirou esse momento aí pra fazer essa viagenzinha Pra descansar Pra curtir um pouco a vida É... Clarear as ideias né É muito bom né rapaziada É muito bom Então a gente tá fazendo esse formato de vídeo Diferente no canal pra vocês Eu espero que vocês possam gostar Apoiar a gente Compartilhar o nosso canal Se inscreve aí Você que é visitante Ah, primeira vez que eu visitei o canal aqui Achei legal Não achei Deixa nos comentários aí Que a gente né A gente perdeu um pouquinho né De... Essa pegada de gravar vídeo dessa forma né Esses vlogzinhos dessa forma Então tipo assim Sei lá Ai galera Mas a gente tá curtindo bastante A única coisa que eu posso falar pra vocês É que a gente realmente tá curtindo demais né Tirando esse momento pra descansar Clarear as ideias né A família também Muito bom Sai um pouco do estresse Da mesma rotina Da mesmice né Graças a Deus né Graças a Deus Muito obrigado Deus né Por nos dar essa oportunidade Fico muito grato a Deus Pequenininho tá aqui Olha o Braia O Braia O Braia O Braia tá adorando Vem cá Vem cá Vem cá Manda um beijo pro pessoal Eita Manda um beijo Isso Então o Braia tá aí O Braia tá curtindo muito A viagem E minha esposa também Tá curtindo demais Foi muito bom a gente sair daquela rotina né Da mesmice Das coisas Mesmas coisas E graças a Deus Graças a Deus E por nos dar essa oportunidade Foi bom pra gente poder né Vim aqui rever alguns parentes Rever meu irmão né Que mora aqui em Brasília Faz muitos anos que ele mora aqui Mas a gente não tava podendo né Fazer viagem né Não tava podendo tirar esse momento pra viajar né E agora surgiu a oportunidade A gente não vai bagaçar aqui Tamo junto galera Aí vocês deixem no comentário Se vocês tão gostando desse formato de vídeo aí Dessa ideia aí no canal Entendeu Trazer vídeos diferentes dessa forma Um beijo Um cheiro E o queijo E nos encontramos aí Rapaziada No próximo clique De um próximo vídeo E é isso aí Tamo junto Vai dar um alô pro pessoal né Oi gente E é isso aí Boca Priscila tá aparecendo mais aí nos vídeos né É isso aí galera Valeu E é isso aí Daqui a pouco Daqui a pouco a gente tá de volta aí A gente traz mais novidade pra vocês Mais alguns vídeos aí Espero que vocês estejam gostando Comenta aí Comenta aí Comenta aí Comenta aí Tamo junto Seus vídeos Tamo junto É nóis Valeu É nóis E 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 é nóis